Eu vou acionar a Natália Mendonça, que está comigo aqui. Um casal foi filmado abandonando animais dentro de uma mala. Eles colocaram os animais numa mala e saíram para abandonar. Natália, a polícia entrou na história, né? Muito bom dia pra você. Oi, Oloares. Bom dia pra você, pra quem nos acompanha. Entrou sim. Já não bastasse a maldade de simplesmente abandonar esses animais. Mas ainda colocaram esses gatos dentro dessa mala. Eles ficaram sufocados ali, né? Transportados de uma forma totalmente incorreta. E aí eles foram abandonados nesse lote baldio que fica ali no Jardim Balneário Meia Ponte. Estou aqui com a delegada responsável por essa investigação, doutora Simeli Lemos. Delegada, o que a polícia já sabe? Quando foi que isso aconteceu? Quem são essas pessoas? Boa tarde. Boa tarde. O fato aconteceu na quinta-feira à noite. E a denúncia foi formalizada. Nós recebemos apenas no dia seguinte. E no mesmo dia, na sexta-feira, né? A gente identificou o casal. E é um casal que mora em Goiânia. São moradores de Goiânia. Porém, os gatos foram trazidos de senador canido. O que ele conta? Porque eu sei que é o irmão de uma moça que cuidava desses gatos. Não estava tendo mais condições de saúde, né? Estava muito doente. Não conseguia cuidar desses animais. E aí, ele pegou esses animais para tentar aliviar a carga da irmã. Como é que é essa história? Foi isso que ele justificou. Que a irmã tinha esses gatos e um cachorro. Que ela estava doente. E aí, ele propôs para ela de abandonar. E ele disse que ela aceitou. E trouxe todos os animais. Os gatos dentro da mala. Transportado de senador canido ao Jardim Banuário Meia Ponte. E o cachorro dentro do porta-mala. Ali no vídeo, que provavelmente foi feito por alguma câmera de segurança. Porque mostra exatamente o momento em que eles descem do carro. Eles entram ali nesse local que tem o mato alto. Voltam, pegam a mala, levam. Dá para ver que tem um cachorrinho ali dentro do carro também. Isso. E a gente ficou muito preocupado com esse cachorrinho. Que está numa situação não muito boa. Eu acho que tem imagens, né? Ele também está com a situação, mas quem omitiu em relação a ele foi essa irmã que vai ser intimada hoje. Ele, infelizmente, a gente teve que deixar ele com a filha da autora. Porque eu ainda não consegui ir lá. Inclusive, se alguém puder ficar, acolher esse animal, entra em contato com a gente aqui do GPA. E a delegada está falando aí do cachorrinho. Parece ser daquela raça shih tzu. Não dá para a gente afirmar, né? Às vezes é até alguma mistura, enfim. Mas quem tiver interesse é um machinho, né? É um macho, a gente não sabe a idade. Mas quem tiver interesse pode entrar em contato aqui com a delegacia para poder dizer, olha, tem interesse, o telefone é o 3201-2350. Agora, os gatos eram quatro gatos. Vocês estiveram lá, conseguiram resgatar esses animais? Os gatos, um morreu. Ele já estava doente, não aguentou esse transporte preso dentro da mala. E três ficaram vivos. Na sexta, a gente não conseguiu localizar nenhum. No sábado, a gente fez uma força-tarefa junto com o pessoal da AMA. Eles tiveram que roçar o mato. Isso. O mato era muito alto, né? Então, eles roçaram o mato, ajudaram a gente. E aí, a gente conseguiu capturar dois desses gatos. Infelizmente, um estava escondido em um lote baldio que a gente não conseguiu ter acesso. Bom, e esses dois gatinhos que foram recuperados estão onde agora? Como é que funciona esse processo? Esses dois gatinhos são duas fêmeas super dóceis. Tem imagens delas, elas são muito dóceis. Elas foram acolhidas pelo Projeto Ecoquettes. Foram levadas para a clínica Intense Pet. Estão fazendo exames, estão se recuperando dessa crueldade. E o que chama atenção nessa história, delegada, é que a gente geralmente vê abandonar, assim, cachorrinho, filhotinho, gatinho, filhotinho. Que, às vezes, o animal que a pessoa já tem em casa, né? Procriou e aí a pessoa não consegue ninguém para ficar, acaba abandonando. Mas, nesse caso, o cachorrinho e os gatos já eram grandes animais adultos. Isso. Infelizmente, também tem abandono de animais adultos. As pessoas parecem que não podem passar por um problema e acham que pode pegar o animal, como se fosse um lixo ou um objeto que não quer mais, e deixar na rua, em qualquer lugar. Animais doentes. Mas isso é crime. Nesse caso, eles vão responder, os três, né? A esposa que acompanhou também, vão responder por crime de maus tratos. E, inclusive, com resultado morte, né? Porque um gato morreu. Para a gente finalizar, delegada, quem presencial souber de alguma informação como essa, tendo um vídeo, é ainda melhor, né? Porque fica ali a prova do que aconteceu. Deve, pode denunciar. Qual é o telefone para fazer um tipo de denúncia como essa? É 197 também? É 197. É 197 da Polícia Civil. Ele tem o WhatsApp, que é o 98581. 8197. A gente só pede, porque, infelizmente, existe uma situação na cidade de abandono vários animais na rua, animais que vivem em soldos. Então, a gente só pede para não ver o animal e denunciar na polícia, porque se não tiver indício de quem abandonou, horário que foi deixado, a gente não consegue identificar e pode simplesmente ser um animal nessa situação aí que a gente vem passando. Então, a polícia é para investigar o crime. Excelente, delegada. Obrigada pela participação. Reforçando aqui, então, que tem um cachorrinho macho que precisa de uma família, precisa de cuidados. E o telefone para quem quiser ficar com esse cachorrinho é o 3201-2350. Olá, Aris. Obrigado, obrigado, Natália. Trazendo a informação, inclusive, esse final de semana, chamou a atenção o fato de um camarada com uma tornozeleira eletrônica agredindo um animal no meio da rua e acabou sendo preso também. Ou seja, infelizmente, os animais continuam sendo vítimas desses canalhas que muitas vezes não estão nem aí para câmeras de segurança e aprontam isso tudo.